Foram duas explosões em sequência, por volta das sete e meia da noite. Primeiro, um carro explodiu no estacionamento em frente ao prédio do anexo 4 da Câmara dos Deputados. No porta-malas desse veículo havia uma série de fogos de artifício e outros explosivos, além de tijolos. Cerca de 20 minutos depois, uma segunda explosão, desta vez em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, diante da estátua da Justiça. O homem que portava os artefatos morreu. Depois foi confirmada a identidade dele, Francisco Vanderlei Luiz. Esta jovem, que estava próxima do local, conta como aconteceu. A gente fez o joinha e veio em direção do STF com qualquer outro cidadão local. Aí ele jogou, estourou, a gente olhou pra trás e ele foi jogar outro, aí estourou novamente e os seguranças, quando estavam vindo, eles recuaram novamente. Sim. E aí, é isso. E você viu se sofreu algum acidente com uma boa velocidade? Sim, simplesmente ele caiu, eu acho que estourou nele. Sim. A segunda, entendeu? Chegou se ouviu algum acidente ou alguma coisa? Não, ele só fez assim nada, ele não gritou, ele só passou e fez assim, um joinha realmente pra gente. E depois ele veio, acho que em torno de 30 a 1 minuto, mais ou menos, a gente ouviu o primeiro barulho. E logo em seguida a gente ouviu outro barulho e quando a gente olhou assim, ele só tava no chão. O Supremo Tribunal Federal foi evacuado. Na Câmara, a deputada Erika Hilton dava uma entrevista. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta... É possível ouvir o barulho da bomba percebido pela deputada. Que haverá resistência de vários setores... Nas redes sociais, Francisco Vanderlei, conhecido como Tio França, tinha feito ameaças. Tio França foi candidato pelo PL, o partido de Bolsonaro, em Santa Catarina. Ex-mulher de Francisco Vanderlei Luiz, autor das explosões na Praça dos Três Poderes, afirmou à Polícia Federal que o plano dele era matar o ministro Alexandre de Moraes. Ele falava que ia matar gente? Não. Ia se matar? Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou...? E quem tivesse ido perto naquela hora. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que as explosões na Praça dos Três Poderes representam ato grave, mas as instituições funcionam com a mesma tranquilidade. As declarações ocorreram na abertura da sessão da Corte nesta quinta-feira. A magistrada frisou que o Brasil foi dormir preocupado, mas que os cidadãos acordaram ocupados em garantir a continuidade estável, segura e contínua das instituições democráticas. A nossa servidoras e servidores do Judiciário, especialmente, como disse, do Judiciário Constitucional e Eleitoral, compete continuar no exercício das nossas funções para que brasileiras e brasileiros continuem a ir dormir sem preocupação, no sentido que há algum vírus que adoeça pessoas, instituições até, ou qualquer forma de atuação, não comprometa, não contamine a saúde democrática das instituições no Brasil, da sociedade brasileira. Neste sentido é que nós damos continuidade aos nossos trabalhos com a mesma tranquilidade, destemor e, principalmente, comprometimento com a democracia brasileira. O ministro Alexandre de Moraes foi ainda mais contundente na defesa da democracia. Ele disse que esse caso não é isolado e é fruto do gabinete do ódio. É um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. E isso foi se avolumando, foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. E isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. O ministro disse que a pacificação só pode acontecer se não houver anistia a criminosos. Isso não terminou. Ontem é uma demonstração de que não é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério do Público sabem, é que o criminoso anistiado é um criminoso impune. Investigadores da Polícia Federal afirmaram que já é possível concluir que o atentado em Brasília foi premeditado e que o autor é um extremista de direita. Vanderlei Luiz é acusado em processos judiciais sobre desobediência, furto qualificado, crimes eleitorais, crimes contra o meio ambiente e execuções fiscais. A PF ainda apura os detalhes dos processos.